O último dia de treinos liderado por Átila Abreu. O piloto não só foi o mais rápido do terceiro treino livre, como também acelerou durante a tomada de tempos e garantiu o melhor lugar do grid da corrida de domingo. O piloto Rubens Barrichello, que estreia na Stock Car aqui em Curitiba, vai largar na 15ª posição. Agora você confere uma entrevista com os dois pilotos que foram destaque nesse treino classificatório. Foi uma tomada de tempo muito apertada, muito difícil, equilibrada. Os 10 primeiros tiveram uma diferença de 2 décimos. E aí para a Q2, pequenos ajustes fazem a diferença, pequenos detalhes, a gente conseguiu ser melhor que os adversários. Mas a Garnapoli é só o começo de um final de semana, não conta ponto para o campeonato. Acho que facilita a corrida, mas a corrida é amanhã. E a gente precisa descontar os pontos para o líder do campeonato para chegar no final com chances maiores de ser campeão, que é o meu objetivo. Bom, a primeira impressão de estar no meio do grid é positiva. É positiva porque, apesar de tudo aquilo que dá pouca experiência, de tudo, eu acho que foi legal. Eu acho que se você meio que analisar friamente em 32, 15, mais ou menos, né? Mas se perguntar para os meus amigos pilotos aqui do grid e tal, como é que você acha que o Gubinho foi na primeira classificação, décimo quinto, acho que vão falar que foi tranquilo. Então, eu estou satisfeito, mas quero ver se amanhã não me envolvo em nada de muito rala e rola. E, se Deus quiser, posso tentar chegar entre os dez primeiros. É isso aí. Ninguém tem dúvidas que a décima etapa da Copa Caixa Estocar promete grandes emoções. Amanhã, a largada da corrida acontece às nove e meia, com transmissão ao vivo pela Rede Globo. Sem esquecer que amanhã é o primeiro dia de horário de verão. Ou seja, adiantem os seus relógios em uma hora para não perder nenhum detalhe da nossa corrida aqui em Curitiba. Até mais!